Outro dia eu estava aí com os amigos, nós programamos um passeio entre amigos, uma cavalgadinha e tinha um cavalo que não saía de perto do outro, ele estava na verdadeira madrinhado como a gente costuma dizer aqui na minha região, e qualquer animal que chegasse perto esse animal mordia, ele estava dando coice, e o cavaleiro que estava montado não estava conseguindo dominar esse cavalo, e se ele pedia uma parada, uma coisinha básica era uma parada, esse cavalo se cava o pescoço ali e saia trombando nos outros, carregando ele estava virando uma verdadeira bagunça naquele momento, e eu percebi que o cavaleiro estava ali envergonhado por não estar tendo total domínio do seu animal, e todo mundo que passava ali por perto falava para ele, faz isso, faz aquilo, e aquele cavalo cada vez mais nervoso dando coice em outros animais, estava um perigo na verdade e foi nesse dia que eu vi a necessidade de fazer a semana cavalo bom para passeio onde eu vou te ensinar o que você deve fazer para ter um cavalo manso, um cavalo obediente será uma série de videoaulas, todas online, 100% gratuito, ou seja, você pode assistir da sua casa mesmo, basta ter um celular ou um computador e para participar, basta clicar